O céu e a glória do Senhor vai no céu E você vê Deus vai fazer aqui Milagres para a vida sua presa Vai subir o céu e ao sol de Deus vai no céu Vai subir o céu e ao sol de Deus vai no céu Aleluia, Jesus! Isso é o vivo e tudo acontece Aleluia, quando a vida acontece toda Aleluia, vai adorar nosso Senhor! Aleluia! Palavra se tratarei, perfeito é bom Aleluia! Espírito Santo e da verdade Há uma graça neste mundo da vontade A glória do Senhor vai no céu E a glória do Senhor vai no céu E a glória do Senhor vai no céu Lindo assim que Deus vai fazer aqui Aqui, milagres para a vida sua presa Pai, salve o céu E a glória do Senhor vai no céu E a glória do Senhor vai no céu Amém Música 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 Amém.